Esse daqui que é o nosso bloco, que vai ser a nossa orientação, eu não tinha os mesmos tecidos, mas você percebe que a gente tem o contraste da cor A com a cor B, C, B e E, certo? Então você precisa que as cores contrastem entre si. Esse bloco também pode ser feito em duas cores e daí você vai alternar A, B, A, B, A, tá bom? E se você for usar em duas cores, use sempre duas cores contrastantes, fica bonito. Um preto e branco, vermelho e verde, amarelo e roxo, um rosa e um verde, ou um rosa e um marrom. A, B, A, B, A, B Obrigado.